Vamos todo mundo pular agora Assim que o Ali chamar Bodies, motherfucking losers Algo como se enforcar Em seu próprio orgulho e atar Que é muito tarde pra se arrepender Que é muito tarde pra entender Algo como discordar Sobre tudo que te falam Depois vai perceber Que é muito tarde pra entender Não vai mudar Não vai mudar De onde está Ele nunca sairá Não vai mudar Ele nunca irá voltar Mais uma vez Do que irá ter fez Não vai mudar 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 Ele nunca irá voltar Mais uma vez Do que irá ter fez 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 Não vai mudar Não vai mudar